Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, Perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Então eles responderam, Em Belém, na Judéia, Pois assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, De modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, Porque de ti sairá um chefe, Que vai ser o pastor de Israel o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente Quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo, Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, E quando o encontrar, diz, Avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, Até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, Os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, Viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres, E lhes ofereceram presentes, Ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, Retornaram para sua terra, Seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Celebramos neste domingo A solenidade da epifania do Senhor. Epifania significa manifestação. É a festa da manifestação de Deus à humanidade, Através da vinda de Jesus Cristo, Deus Filho, Que se encarnou no ventre da Virgem Maria, E nasceu em Belém, Para trazer a salvação para toda a humanidade. Na primeira leitura, Isaías profetiza sobre povos Que caminharão guiados pela luz Até o prometido como Messias salvador Para todas as nações. Povos de outras nações que virão em seus camelos hidromedários Com presentes para oferecerem ao Senhor. Isaías exorta a Jerusalém, Levanta-te, Acende as luzes, Jerusalém, Porque chegou a tua luz, Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Da mesma forma, essa palavra do Senhor, Que também é para nós hoje, Para nós, povo de Deus, Que espera e anseia a sua chegada, A sua manifestação. Levanta-te, povo de Deus, Levanta-te, cristão, Levanta-te, povo católico, Porque chegou a tua luz. É impressionante como o povo de Jerusalém Dormia. Dormia espiritualmente falando, Pois o Messias esperado, O predito pelos profetas, Estava para nascer em Belém, E, no entanto, Somente povos pagãos, Somente estrangeiros, Foram capazes de perceber A realidade da chegada do Salvador. Os pagãos vieram para adorar o rei dos reis, O Salvador da humanidade, Enquanto Jerusalém, A cidade santa, Dormia. Enquanto o povo eleito Sequer se deu conta De tão grande E maravilhoso acontecimento. Estejamos atentos, Irmãos e irmãs, Para que não sejamos também nós, Como esse povo de outrora, Que, ocupado com tantas coisas, Não foi capaz De perceber a chegada Do reino de Deus. O Evangelho de São Mateus Nos narra A chegada dos magos do Oriente Até Jerusalém. Estes homens, Que com suas comitivas, Viajaram longas distâncias Para virem adorar o rei dos reis, Que haveria de nascer, E vieram também Para oferecerem a ele Os seus presentes. Esses homens, Caminharam guiados Pela estrela. A estrela guia. Essa estrela que, Alguns momentos, Desaparecia, Mas depois, Novamente, Voltava a brilhar. Essa estrela guia Representa para nós, Cristãos, A luz da fé. Assim como estes magos Percorrendo este longo caminho Ao encontro de Jesus Cristo, Assim também nós, Neste mundo. Assim também nós, Nesta vida. Todos nós precisamos De uma estrela que nos guie. E essa estrela é a fé. É somente pela fé, É somente quando deixamos Nos guiar pela luz da fé, É que poderemos verdadeiramente Encontrar o Senhor. Nesta vida, Mas também na eternidade. Sem a fé, Tudo perde o sentido. Sem a fé não temos a meta, O propósito. Sem a fé, Caminhamos neste mundo Sem direção. Numa vida sem sentido. Numa vida sem sentido. E aí vamos buscando, Nas coisas deste mundo, Preencher o nosso vazio, A nossa solidão existencial, Com tantas coisas Que o mundo oferece. Mas que no final das contas, Mas que no final das contas, Não nos preenchem, Mas ao contrário, Só nos deixam Ainda mais vazios, Escravos de nós mesmos, E das coisas ao nosso redor. Peça a Deus, Peça a Deus, Meu irmão, Minha irmã, Sempre a graça da fé, Que não lhe falte A luz da fé Em seu caminho, Em sua jornada Neste mundo. Acontecerá Que em alguns momentos De nossa vida Essa luz poderá se ocultar, Se esconder Aos nossos olhos, Assim como a estrela guia Que em alguns momentos Sumiu Do olhar dos reis magos. Por vezes virão As provações, Por vezes virão Momentos de desalento, Que poderão Por algum momento Nos fazer sentir perdidos Neste mundo, Nesta vida. Mas, Não percamos A esperança E a confiança, Pois Deus está Sempre conosco, E no momento certo, Novamente, A estrela Voltará a brilhar. O Evangelho Nos ensina Que quando Chegaram a Belém, Os magos Entraram na casa E encontraram O menino Jesus Com Maria, Sua mãe. E neste momento Eles se ajoelharam E o adoraram. Eis o grande ensinamento Que os reis do Oriente Nos dão Nesta solenidade Da epifania Do Senhor. A adoração. A necessidade De adorarmos O nosso Deus. A adoração Significa Profunda Humildade E rebaixamento Diante Da grandeza E da Onipotência Do Senhor Nosso Deus. Nós sabemos Nós sabemos, Meus irmãos, O contrário Da humildade É a soberba. O inimigo de Deus É o pai da soberba. É aquele que justamente Foi expulso do paraíso Porque tornou-se soberbo Diante de Deus. Sabemos Sabemos que o inimigo de Deus E os seus anjos malignos Querem levar os seres humanos Também a perdição Através Da soberba E do orgulho Da revolta Contra Deus Do querer fazer-se Deus A si mesmo E se tem algo Que nos ajuda A combater A soberba E o orgulho Em nossa vida É a adoração Pois na adoração Nos rebaixamos Pois na adoração Nos ajoelhamos Reconhecemos E declaramos Que Deus É Deus E somente Ele é o Senhor Digno E merecedor De toda honra E de toda glória Na adoração Nos tornamos Humildes Diante do Senhor Na adoração Está a força Que nós Precisamos Para vencer Muitas batalhas E combates Nesta vida Peça a Deus Esta graça A graça De ser um adorador Que os seus joelhos Não se cansem De se dobrar Em adoração Diante Daquele Que é o Senhor De todas as coisas Meus irmãos E minhas irmãs A solenidade Da epifania Do Senhor Nos ensina Também A compreender Que Deus Em sua misericórdia Quis se revelar Não somente A um povo escolhido Mas quis se revelar A todos os povos Ele veio Para trazer Salvação A toda a humanidade Na figura Dos magos Do oriente Nós temos Nós temos Representados ali Todos os povos Diversas raças E culturas Que buscaram E que buscam A Deus De coração E justamente Aqueles que eram Considerados pagãos São os que Primeiro reconhecem O nascimento Do Salvador Enquanto que O povo eleito Jerusalém Permaneceu Em sua indiferença Que também Nós hoje Saibamos Reconhecer O agir De Deus A misericórdia De Deus Mesmo entre as Pessoas e povos Que ainda Não acolheram A revelação Divina Em sua Plenitude Saibamos Compreender Que Deus age Não só Em nosso Meio Não só Em nossos Grupos Mas em seu Amor e misericórdia Ele também De alguma forma Se faz Presente Na vida Daqueles que ainda Não tem a clareza Da fé Que ainda não tem Jesus Como seu Salvador Que ainda Não se abriram A conversão E ao acolhimento Da palavra De Deus Cabe a nós Não o julgamento Não a condenação Mas cabe a nós Evangelizar Anunciar Testemunhar Jesus Cristo Para que os corações Sejam tocados Pela graça De Deus Para que vidas Sejam transformadas Pelo evangelho Eis a nossa missão Que este ano Que se inicia Meus irmãos E minhas irmãs Seja um ano Para anunciarmos E evangelizarmos Ainda com mais ardor E na força Do divino Espírito Santo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E na força Sol Desen Gonzalo